Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero apresentar para vocês os três cartões que eu uso da América Express os três que eu mais uso do América Express juntamente com as estratégias que eu monto para mim junto ao mercado e queria compartilhar com vocês os meus três cartões da América Express que eu uso eu tenho mais outro, cartão mais dois Amex o Blue e outro Gold, o Gold do Santander e o Blue do americano mas eu quero mostrar para vocês esses três cartões que são os que eu mais uso porque o Blue eu só uso quando eu viajo para fora do Brasil e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem gente, como vocês sabem, o nosso canal chegou também já nos Estados Unidos nós também ajudamos os membros a solicitar os cartões americanos como vem, eu tenho aqui o cartão, por exemplo, o Platino Card Metal que é esse cartão que vocês estão vendo já mostrei ele, temos um blog mostrando o peso do cartão temos também o Gold Card, que é um cartão que eu uso estratégico também e o cartão Platino Delta Sky que é um cartão de metal também, da Delta e o cartão que vem junto com o The Platino Card Priority Pass na versão Select, que é essa versão aqui já vou explicar para vocês também bem, esses três cartões eu uso de forma estratégica para ganhar milhas, acúmulo de pontos baseado a estratégia para cada cartão do América Express bem, vamos então conhecer primeiro o Delta que é o mais novo cartão que eu tenho que eu estou usando ele agora de forma a conseguir ganhar os pontos bônus de 90 mil pontos, bônus Delta junto ao programa da Delta Sky bem, quando eu contratei esse cartão esse cartão, os seis primeiros meses eles te dão um bônus de boas-vindas então, você poderia gastar, eles têm uma meta eles têm uma meta, por exemplo, mil dólares por mês atingindo os seis meses, você ganha 90 mil pontos da Delta bem, para acontecer isso logicamente que algum cartão ou outro você tem que deixar de usar para poder completar a meta do cartão por exemplo, como vocês sabem eu estou no desafio do Tudo Azul Business Infinity para bater a meta e alcançar os 50 mil pontos do Companion Pass o do Diamante, com certeza eu vou bater porque eu transfiro geralmente os pontos de outros cartões para ele então, a quantidade que é transferida atinge tranquilamente o Companion Pass do Diamante e também do Tudo Azul Infinity então, a gente tem que usar um pouco de estratégia aqui é colocar o acelerador no Tudo Azul para poder bater a meta rápido e sobrar o espaço para você usar o cartão do América Express como o do América Express, Platinum Car eu já bati a meta então, eu não tenho a obrigação de gastar com ele para ganhar pontos porque eu já tenho os pontos qualificáveis garantidos pelo América Express então, eu estou focando no da Delta por que da Delta, Leandro? porque caso eu queira viajar com a Delta para algum lugar que o voo é contemplado com a Delta eu teria esses 90 mil pontos bônus mais os pontos que eu uso o cartão então, eu posso usufruir do benefício de viagem grátis através da Companhia Delta como agora, por exemplo que eu estou indo para Miami no mês de maio e eu estou indo de Miami para Orlando através das milhas da Delta de graça, sem pagar nada com os pontos que eu já alcancei deste cartão usando no dia a dia então, uma das estratégias desse cartão da Delta é esse um dos pontos positivos do cartão é o acúmulo de pontos acelerados através de compras de passagens aéreas e seus parceiros da Delta só para você ter uma ideia ele vai me dar ele me dá dois vouchers para poder levar acompanhante junto à sala VIP da Delta e assim eu irei fazer na viagem que eu irei de Miami para Orlando eu vou mostrar para vocês o voucher que eu ganhei usando eu posso entrar com esse cartão na sala da Delta e o voucher que eu tenho dois vouchers por ano para poder levar alguém junto comigo na sala da Delta sem pagar nada também bem, o cartão ele é feito de metal é um cartão americano eu consegui através de uma emissão através das dicas que eu trago para vocês aqui no canal justamente como conseguir esse cartão e logo logo dentro de alguns dias eu estarei divulgando também um contador lá nos Estados Unidos para poder ajudar vocês a solicitar o cartão para vocês muito mais fácil também através você tendo um contador com os dados que vai facilitar para você o seu score americano a pedir um cartão como esse também então fica ligado que eu vou divulgar para vocês também essa informação pois bem o Delta eu uso nessa estratégia para poder ganhar os pontos então para a Delta e poder usufruir essa lavinha da Delta também com esse cartão eu acho ele fantástico muito bonito por sinal esse roxo é muito bonito desenhado com preto essas linhas aqui da Delta ele é muito bonito é um cartão muito bonito mesmo é lindo demais eu posso solicitar três cartões adicionais grátis na versão Platinum aquela versão é inferior a essa mas também eu posso pedir três cartões naquela versão tranquilamente o America Express de Platinum Car eu alguns meses eu não uso ele de vez em quando eu fico sem usar mesmo mas ele me dá os bônus que eu preciso durante o tempo que eu tenho esse cartão então por exemplo Uber quando eu vou para fora do Miami Estados Unidos eu uso Uber através desse cartão de graça eu ganho 15 dólares por mês neste cartão no Walmart eu ganhei 40 dólares usando na rede do Walmart então quem tem esse cartão vai no Walmart faz uma compra até 40 dólares e ganha de volta esse valor então você gasta 40 dólares e não paga nada é de graça porque volta para você no seu extrato 200 dólares eu já usei tanto no cartão adicional quanto no titular para cadastrar o Global Entry então eu ganhei eu paguei 100 dólares e ganhei de volta na fatura 100 dólares ou seja não paguei nada saiu de graça a inscrição no Global Entry é minha é por isso que eu estou indo para Miami para fazer a entrevista através do Global Entry então 200 dólares com mais o adicional não pagando idade o Gold então 200 dólares com mais 40 240 e no hotel que eu vou viajar eu posso ficar duas diárias e pagar a diferença então com 200 dólares que eu ganho de presente desse cartão então são 200 dólares por ano usando esse cartão em rede de hotéis é adquirida pela Medexpress no Travel da Mex tá viagens eu vou lá faço reserva pelo menos duas diárias e 200 dólares volta para mim de presente junto aos hotéis indicados da Mex então seria 200 com mais de 200 ou 400 com mais de 440 que eu já ganhei praticamente de retorno desse cartão e também na aeronave eu tenho aí por exemplo na America Airlines que eu cadastrei a America Airlines quando eu viajar de America Airlines e eu pegar por exemplo uma cabine econômica eu posso tentar dar upgrade e pagar a diferença caso o valor seja 200 dólares 300 dólares 400 dólares eu posso dar upgrade também para a cabine se eu estou na econômica e quero ir para a executiva eles me dão 200 dólares para usar para poder pagar bagagem upgrades produtos dentro da aeronave e tudo mais então eu posso usar mais 200 dólares da America Airlines total então tem 600 com mais 40 que eu já usei 640 se eu voltar agora para os Estados Unidos que eu vou de novo vou ganhar de novo mais 15 do Uber então já ganhei 15 quando eu fui 15 de novo são 30 então são 200 do Global Enter 200 do Hotel 200 da aeronave são 600 com 40 do Walmart 640 com 30 do Uber 15 que eu fui a primeira vez e mais 15 agora são 60 praticamente a anuidade do cartão já foi paga e é assim que eu deveria fazer todo ano para poder usufruir e não pagar a anuidade desse cartão e o bom desse cartão é que os pontos que eu uso dele vai para o Membership Rewards e eu posso transferir para qualquer companhia aérea parceira do Membership uma delas é emerentes por exemplo eu posso transferir para os hotéis parceiros como o Chase o Hilton o Bonvoy que são parceiros do America Express eu posso trazer os pontos para as companhias aquelas mais tops que nós não temos no Brasil transferir para a América pelo Membership através dos seus parceiros e um dos pontos positivos desses dois cartões é que ele não cobra taxa aqui no Brasil nem em outro país ou seja eu posso usar ele aqui não tem OF não tem spread para pagar os gastos do cartão o que eu vou pagar logicamente é uma transferência para a conta que eu uso é a Nomad e na Nomad eu pago aquela taxa de transferência e a taxa de conversão do spread ou seja é isso que eu vou pagar para a Nomad mas mesmo assim é muito mais barato que pagar 5,88 de OF como acontece nos cartões do Brasil porque não tem como escapar qualquer cartão de crédito você vai pagar 5,38 e eu não pago nem OF nem spread por isso que eu uso o cartão aqui no Brasil também eu uso ele fora do Brasil para poder levar vantagens para não pagar essa taxa de OF e spread que nós temos no país e o Gold que eu uso aqui esse Gold eu uso baseado a compras em restaurantes porque toda vez que você usar ele em restaurantes a pontuação dele é maior do que o próprio The Platinum Card portanto eu uso o cartão Gold baseado a estratégia de conseguir mais pontos em restaurantes na hora de pagar então esses dois cartões sempre andam juntos restaurantes é o Gold e nos demais locais o Platinum no entanto os pontos tanto do Membership do Gold quanto o Platinum vai para a minha conta e eu decido para onde que eu vou mandar os pontos Membership já o da Delta não o da Delta ele vai direto para a Companhia Delta deixa eu mostrar para vocês como que funciona o aplicativo da Delta e como que para vocês poderem ver os vouchers que estão cadastrados ao Delta e caso eu consiga atingir os pontos do medalhão eu também dou o status medalhão através desse cartão vocês estão vendo aí no aplicativo que eu tenho 7 mil pontos da Delta já usei 16 mil para poder viajar para Maíra e Orlando de Mílias e aí se você está observando aí que eu posso dar um status do medalhão atingindo essa meta que eles estão me colocando aqui no Silver seria 3 mil dólares e no Platinum seria 22 mil dólares lógico que eu não vou bater essa meta para o nível medalhão então aqui só está constando isso mas eu não vou conseguir de jeito algum esse status mas eu sou medalhão Silver junto a Delta só para que vocês vejam como que seria aí e lá na parte de Vouchers eu vou mostrar para vocês o que aparece no Voucher aparece que eu sou medalhão Silver então vocês observam no aplicativo que aparece é Silver Medalhão Leandro Vieira SkyMiles Number o certificado de crédito e Vouchers em Vouchers se eu clicar aqui vocês vão poder ver comigo que eu tenho direito a dois passes livre que é de janeiro a dezembro então vocês estão vendo que no aplicativo da Delta você vê Delta Sky Club One Time é que eu tenho dois passes livres para usar a sala VIP da Delta então isso tudo pelo aplicativo da Delta que vocês estão vendo junto comigo aí e logicamente quando eu clico em ver as minhas passagens eu tenho que contar prioridade por exemplo nesse voo que eu irei fazer a Delta ela está me convidando no caso para que eu faça um upgrade com milhas ou com pontos através através do status aí para o segmento por exemplo eu quero dar o status upgrade 7900 milhas eu conseguiria dar o status aqui por exemplo para a First da Delta então se eu quiser mudar a minha cabine para a First eu posso fazer através de milhas ou em pontos e já no American Express o Platinum Car que eu vou mostrar para vocês eu tenho também como visualizar aqui os meus benefícios de membership então no caso aqui eu sempre transfiro os pontos para o Bonvoy por isso que eu tenho uma quantidade de pontos legal ao Bonvoy porque eu uso muito os pontos que caem aqui no Amex eu transfiro para o Bonvoy vocês estão vendo 3.753 pontos membership que é devido a quantidade que eu já tirei e mandei para o Bonvoy em uma promoção de 1.2 que estava acontecendo com a American Express perante essa promoção então são os 3 cartões que eu uso e o cartão Select que eu tenho aqui é baseado também ao cartão American Express o de Platinum Car então esse cartão ele vem junto com esse cartão Select que me dá acesso ilimitado a sala VIP do Priority Pass e também com 2 convidados por visita então o cartão ele me dá esse status para usar a sala Centurion ilimitado e também as salas parceiras do American Express como a Virginia e outras salas que a American Express tem e também a sala através do Priority Pass por exemplo eu posso usar a sala Plaza Premium em Orlando com esse cartão aqui é a American Express do americano eu posso usar as salas também Plaza Premium parceiras através do Platinum com o Priority Pass e por aí vai então e a sala Centurion ilimitado eu posso solicitar até 3 cartões adicionais através desse cartão Gold sem pagar na idade na versão Gold então o Platinum emite 3 cartões grátis na versão Gold e o Delta 3 cartões na versão Platinum de graça também portanto está aí os meus 3 cartões que eu uso o estratégico America Express aqui no Brasil e fora do Brasil também pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então Fábio Barban um grande abraço Joel Edson Rodrigues um grande abraço Douglas Reis um grande abraço Flávio Roberto um grande abraço Manuel Neto um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço tchau